Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 20 de fevereiro. Supremo Tribunal Federal vai definir critérios de reajuste de dívidas decorrentes de empréstimo rural no plano Collor 1. A matéria teve repercussão geral reconhecida e será julgada pelo Plenário da Corte. Este é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. STF rejeita pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar depoimento à Polícia Federal. Conselho Nacional de Justiça dá posse a seis novos conselheiros. E ainda, acordo entre o CNJ e a Fundação Getúlio Vargas vai permitir que mais pessoas negras e indígenas concorram à carreira da magistratura no Brasil. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, determinou a exclusão das transcrições de conversas mantidas entre advogado e um dos investigados dos autos do inquérito que apura ofensas e agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele. O ministro atendeu a pedido da defesa dos investigados e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dias Toffoli avaliou que as comunicações se encontram no âmbito do exercício dos direitos de defesa e lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STF, é inviolável o sigilo entre o advogado e seu cliente, salvo quando revelarem indícios de prática criminosa, o que, a seu ver, não foi constatado. O ministro também decretou o sigilo provisório dos autos até que sejam excluídas as transcrições de diálogos e os prints de imagens relacionadas às comunicações com a defesa. E o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar o depoimento dele à Polícia Federal, marcada para esta quinta-feira. Bolsonaro vai ser ouvido na investigação que apura a tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As informações com Evelyn Araújo. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo que ele não prestasse depoimento ou fizesse qualquer declaração adicional na investigação até que fosse garantido o acesso a todas as provas recolhidas pela Polícia Federal durante a operação realizada no último dia 8. Entre elas, um vídeo em que o presidente diz a ministros que era preciso agir antes do resultado das eleições. Ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes desmentiu a alegação dos advogados de que não foi garantida a permissão para acessar todas as provas. Segundo o ministro, eles tiveram sim acesso integral às evidências documentadas no processo, com exceção apenas daquelas coletadas nas diligências em andamento e o acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O ministro explicou que, conforme a jurisprudência do STF, antes do recebimento da denúncia, não configura cerceamento de defesa a negar acesso a termos da colaboração premiada referente a investigações em curso. Os investigados não têm direito a acessar informações associadas a medidas em andamento ou em fase de deliberação. Dessa maneira, segundo Moraes, não assiste razão ao investigado ao afirmar que não foi garantido o acesso integral a todas as diligências efetivadas e provas juntadas aos autos, bem como não lhe compete escolher a data e o horário de interrogatório. Além disso, o relator ponderou que o investigado tem o direito de falar no momento que considere adequado ou de permanecer em silêncio parcial ou total, mas não pode decidir pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal. Seis novos conselheiros tomaram posse no Conselho Nacional de Justiça nesta terça-feira e acompanhou foi o repórter Carolina Chaves. A solenidade foi realizada no plenário do CNJ e foram empossados o ministro do TST, Caputo Bastos, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, José Rotondano, a desembargadora do TRF da Terceira Região, Mônica Nobre, a juíza Renata Gil, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a juíza federal do TRF2, Daniela Madeira e a advogada da União, Daiane Nogueira de Lira. Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou as ações do Conselho para tornar a justiça cada vez mais eficiente, como, por exemplo, a criação de um portal que vai provocar uma transformação digital no judiciário do país. E a partir dessa criação, desse portal, qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, vai poder entrar no sistema e consultar o andamento do seu processo, vai poder fazer o peticionamento, fazendo o upload, o carregamento das suas petições e vai ter acesso ao diário de justiça eletrônico de todo o país e de todos os estados. Outra meta do presidente do CNJ e do STF, desde o início da gestão, ano passado, é tornar a comunicação clara, com o uso da linguagem simples, para que todos tenham acesso às decisões e entendam como elas impactam na vida de cada um. Eu mesmo tenho no meu gabinete um glossário de palavras que não podem ser usadas, que inclui apelo extremo, excelsopretório e resignação derradeira, nobojo, remédio heróico e supedânio. Apenas para dar um curto exemplo de palavras que não ajudam a comunicação do judiciário com a sociedade. Entre as autoridades presentes, representantes dos três poderes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou a importância do Conselho no aprimoramento do acesso do cidadão à justiça. Passados quase 20 anos de sua criação, este órgão de composição híbrida, ele mostrou-se um enorme acerto do constituinte derivado e tem dado excelentes contribuições históricas em favor de um país mais justo e de uma magistratura mais respeitada e eficiente. O CNJ é formado por 15 conselheiros, dos quais nove vêm da magistratura, ainda dois representantes da advocacia, dois integrantes do Ministério Público e mais dois indicados da sociedade civil de notável saber jurídico. Cada mandato tem duração de dois anos, podendo haver recondução ao cargo por igual período. A atribuição é contribuir para o cumprimento da missão conferida ao Conselho Nacional de Justiça de promover o aperfeiçoamento da justiça brasileira por meio do controle e da busca pela transparência administrativa e processual. Depois de impulsar os novos integrantes, o presidente do CNJ, ministro Luiz Alberto Barroso, firmou um acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A FGV vai gerenciar recursos para o programa de bolsas de estudos que vai permitir que mais negros, indígenas e pessoas com deficiência concorram à carreira da magistratura no país. A reportagem é de Pablo Lemos. A iniciativa faz parte de uma ação estratégica e prioritária liderada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. O objetivo é promover igualdade de condições e eliminar as barreiras de pessoas negras, indígenas e com deficiência ao exercício da magistratura no país. A ideia é dar o maior número de bolsas possíveis para que as reservas de vaga para esses grupos sejam efetivamente preenchidas, porque o que acontece é que a legislação prevê a reserva de vagas, mas são pessoas que, por circunstâncias diversas da sobrevivência, não podem tirar um ano, dois anos para um estudo sistemático, como muitos de nós fizemos. A assinatura do acordo teve a presença da coordenadora do Comitê de Diversidade da Fundação Getúlio Vargas, Alessandra Benedito. Renovam-se as esperanças. De extrema importância, possui caráter histórico para combater as desigualdades no judiciário e, com certeza, impactará na aceleração da mudança em relação às desigualdades provocadas por exclusão, não acesso ou discriminação. Nós nos sentimos honrados, enquanto instituição, de poder fazer parte desse programa. O CNJ estabeleceu novas regras para candidatos autodeclarados com deficiência. Eles vão ter nota mínima diferenciada para aprovação, o que já acontece com os candidatos negros e indígenas. O Conselho também firmou parceria com a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul e com a Escola Superior da Magistratura Gaúcha, que se comprometeram a fornecer bolsas de estudos aos candidatos negros. Há uma grande relevância nela para que o nosso poder judiciário também se veja representado com os magistrados que ingressarem nessa carreira. Inicialmente, o acordo terá duração de cinco anos. Os candidatos vão ter direito a bolsas de estudo desde o curso preparatório para o Exame Nacional da Magistratura até a conclusão do curso de formação de juízes. O plano de trabalho prevê ainda apoio psicológico. O público-alvo são pessoas autodeclaradas negras e indígenas que sejam bacharéis em direito. Além disso, no caso de indígenas, será preciso apresentar a declaração de pertencimento ao respectivo povo ou comunidade. Também vão ser observados os critérios de vulnerabilidade socioeconômica e diversidade de gênero. Embora representem mais da metade da população brasileira, de acordo com dados do IBGE de 2022, pessoas pretas ou pardas têm pouca representatividade na magistratura. São 14,5% e apenas 0,2% dos juízes se declaram indígenas. O número de pessoas com deficiência também é baixo. Menos de 0,5% dos magistrados têm alguma deficiência. A parceria institucional atende à resolução do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece percentuais mínimos de 20% de pessoas negras e 3% para pessoas indígenas na carreira da magistratura. E na primeira sessão ordinária de 2024, o CNJ decidiu em processo administrativo que uma desembargadora do Maranhão ficará afastada do cargo por dois anos em razão de ter favorecido um ex-assessor numa prova de concurso público. O caso analisado pelos conselheiros na primeira sessão presencial do ano envolve dois magistrados do Maranhão. Eles supostamente favoreceram um ex-assessor em concurso para tabelião no Estado. De acordo com o processo, o candidato José Mauro Arocha entrou com a ação contra o Estado do Maranhão em 2014. Ele queria o aumento de sua nota na prova que fez no ano de 2008, ou seja, seis anos depois do concurso e no mesmo ano em que sua então chefe, a desembargadora Nelma Sarney, era a Corregedora-Geral de Justiça do Estado. O juiz Clésio Coelho Cunha, nomeado por Nelma Sarney para responder pela vara da Fazenda Pública durante as férias do titular, recorrigiu a prova de José Mauro e o ex-assessor da desembargadora acabou conseguindo a aprovação. Os dois magistrados respondem processo disciplinar. A imputação é essa, de um comportamento desses dois magistrados que são demandados nesse processo administrativo disciplinar, com violação dos deveres essenciais de imparcialidade, com decisões sucessivas em favor do candidato José Mauro, que, reprovado no concurso para a serventia extrajudicial aqui mencionada, no ano de 2008, veio a ser investido em 2015 por força de uma sentença proferida pelo juiz, sentença essa que teve seus esfeitos suspensos por uma decisão do Tribunal de Justiça, decisão essa do Tribunal de Justiça de um dos seus membros, que foi novamente suspensa por uma decisão da desembargadora Nelma, que havia sido chefe do candidato José Mauro por muitos anos. Como eu disse aqui, de 1991 a 2014, ele foi servidor comissionado do Tribunal e, em grande parte desse período, trabalhando diretamente com a desembargadora. O relator do caso, o conselheiro José Rontondano, entendeu que houve ofensa aos princípios da parcialidade e da prudência por parte da desembargadora, mas não por parte do magistrado. O plenário, por maioria, acompanhou o voto do relator. Eu estou trazendo o voto, sugerindo à corte que julgue-se parcialmente procedente as imputações em relação à desembargadora e a penalidade sugerida é da disponibilidade de dois anos e improcedente com relação ao magistrado, porque, efetivamente, eu não consegui enxergar, não vislumbrei prova suficiente de que ele teria agido a mando da desembargadora para fazer exclusivamente para sentenciar esse processo. Supremo vai definir critério de reajuste de dívidas decorrentes de empréstimo rural no plano Collor 1. Assunto para o próximo bloco. Até já. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral num recurso em que se discute o critério de reajuste de dívidas de empréstimos rurais no plano Collor 1. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Suprema Corte vai decidir se os produtores rurais podem reaver a diferença de taxas de juros de financiamentos bancários reajustadas inesperadamente pelo plano Collor Rural em março de 1990. Naquela época, as taxas saltaram de 41% do bônus do Tesouro Nacional para 84% do IPC, Índice de Preços ao Consumidor. A inadimplência disparou. O endividamento foi apurado numa CPI no Congresso Nacional, que levou a uma ação civil pública do Ministério Público Federal em 1994. Há três décadas, veja só, os produtores buscam o ressarcimento na Justiça. Eles reclamam que o tema já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça com decisão favorável a eles. Agora, o STF vai analisar um recurso do Banco do Brasil que pede reconhecimento de direito adquirido de aplicar a correção monetária do IPC nos financiamentos. O recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do STF vai servir de base para o julgamento de todos os casos semelhantes em tramitação no Judiciário. A data ainda não foi marcada. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O Superior Tribunal de Justiça revogou a prisão do delegado que se desentendeu com o juiz durante a inspeção numa delegacia no Amazonas. Repórter Catiúcio Neri. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, determinou a soltura imediata do delegado de polícia de Carauari, no Amazonas, Regis Cornélio Silveira. Ele foi preso em flagrante após se desentender com o juiz que fazia uma inspeção na delegacia da cidade. A ordem de prisão foi por suposta prática de injúria, desacato, denunciação caluniosa, desobediência, além de emparaço ao livre exercício do Poder Judiciário. Ao STJ, a defesa alegou, entre outros pontos, que a vistoria foi motivada por vingança, já que o delegado fez uma denúncia contra o juiz por supostas práticas ilícitas. Alegou ainda que o juiz estaria impedido de atuar na causa por se dizer vítima dos crimes que denunciou. O ministro Ribeiro Dantas verificou que o juízo de primeiro grau não tinha dados concretos para justificar a prisão e que se limitou a fazer considerações sobre os atos do delegado, todos praticados sem violência ou grave ameaça. Para o ministro, há ilegalidade flagrante capaz de afastar a aplicação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, que não admite habeas corpus contra a decisão que não concedeu liminar na instância anterior, sem ter havido o julgamento de mérito do pedido. A defesa ainda aguarda o julgamento de outro habeas corpus no Tribunal de Justiça do Amazonas, após liminar não ter sido concedida. Depois de revogar a prisão, o ministro Dantas afirmou que todos os demais pedidos da defesa serão examinados no julgamento de mérito da ação. E o STJ decidiu que o Estado pode cobrar do plano de saúde as despesas do paciente que utilizou o sistema único de saúde, mesmo nos casos em que o atendimento foi garantido por ordem judicial. Reportagem, Jéssica Castro. A primeira turma entendeu que a lei que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde permite que os entes federados, ao cumprirem diretamente ordem judicial para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possam pedir na Justiça o ressarcimento das despesas pela operadora do plano privado do qual o paciente seja assegurado. O caso julgado envolve uma cirurgia bariátrica realizada em cumprimento de decisão judicial. De acordo com o processo, após verificar que a paciente possuía plano de saúde, o ente público procurou a operadora para reaver o valor do procedimento e, sem êxito nessa tentativa, ajuizou a ação de cobrança. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul compreendeu que somente poderiam ser objeto de reembolso os serviços prestados voluntariamente no âmbito do SUS e não aqueles realizados por força de ordem judicial. O Tribunal também decidiu que o ente federado não poderia ser considerado credor, mas apenas o Fundo Nacional de Saúde. No STJ, o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, considerou possível o Estado do Rio Grande do Sul ajuizar a ação para cobrar diretamente o valor da cirurgia, não dependendo de procedimento administrativo na Agência Nacional de Saúde. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros no sentido de que, quando o procedimento decorre de determinação da Justiça, não faz sentido seguir o rito administrativo por via da ANS, porque a própria Ordem Judicial para a Prestação do Serviço do SUS já traz implicitamente os elementos necessários ao ressarcimento em favor do ente público que a cumpriu. No próximo bloco, a gente fala sobre os processos que devem ser julgados hoje à noite pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Voltamos em instantes. Daqui a pouco, na sequência do Jornal da Justiça, tem a transmissão ao vivo da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Fábio Ruas adianta para a gente o que deve ser julgado hoje pelos ministros. São diversos processos. Entre eles, uma representação da Coligação Brasil da Esperança contra a deputada federal Carla Zambelli, por propaganda irregular na internet, nas eleições 2022. Ainda na pauta de julgamentos, fraude à cota de gênero, nas eleições 2020, no município de Vila Velha, no Espírito Santo. E na sessão administrativa, um pedido de revisão de eleitorado que aponta fraude em alistamento eleitoral, no município de Muribeca, em Sergipe. Confira a pauta completa em tse.jus.br. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso elegeu seis juízes como novos desembargadores, quatro deles pelo critério de merecimento e os outros dois pelo critério de antiguidade. Também foram definidos os advogados representantes da OAB no Estado, que compõem a lista tríplice para acesso ao cargo de desembargador. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. O pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso elegeu os juízes Rodrigo Roberto Curvo, Luiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro, Lídio Modesto da Silva Filho e José Luiz Leite Lindote como os novos desembargadores da corte pelo critério de merecimento. E os juízes Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e Vandimara Galvão Ramos Paiva Zanolo pelo critério de antiguidade. Na mesma sessão, o pleno também definiu a lista tríplice para acesso ao desembargo na vaga destinada à OAB. São os advogados Hélio Nishiyama, Flaviano Tax e Abel Esguarese, cujos nomes foram encaminhados ao governador do Estado para que ele escolha o novo desembargador. Nós tivemos uma sessão extremamente tranquila, pacífica, sem nenhum tipo de conturbação ou impugnação. Então, assim, um clima de muita paz, de muita união, de muita tranquilidade. Venceram aqueles que estavam melhor preparados, que fizeram as suas campanhas e desejar muito sucesso a esses novos integrantes da magistratura matogrossense. A sessão solene de posse dos novos desembargadores será realizada na próxima quarta-feira, quando também deve tomar posse como o mais novo membro da corte, o promotor de justiça Marcos Regenoldi Fernandes. Ele foi nomeado, em dezembro do ano passado, pelo chefe do Executivo Estadual para ocupar a vaga reservada ao Ministério Público Estadual. E agora vamos falar sobre troca de nomes. A lei permite que a alteração em nomes de recém-nascidos e de pessoas com mais de 18 anos possa ser feita pelos próprios cartórios. A reportagem é de Sabrina Scannoni. Você sabia que pode trocar o nome de um recém-nascido em cartório sem precisar de ação judicial? Pois é. A Lei 14.382, de 2022, alterou vários itens da legislação de registro público de 1973, entre eles, essa questão do pré-nome. Essa alteração é imotivada e de forma administrativa, permitindo que, simplesmente, os pais possam alterar, caso se arrependam do nome. A diferença é que, antes da Lei 14.382, essa modificação só poderia acontecer mediante uma ação judicial e quando houvesse, por exemplo, um nome que causasse algum constrangimento ao bebê. Neste caso, não. A lei agora permite que essa alteração aconteça simplesmente porque os pais desejam, por exemplo, alterar o nome ou porque não gostaram, ou porque não gostaram da grafia. Então, se houve algum problema com o nome na hora de registrar a criança e os pais querem mudar, eles devem ir a um cartório em prazo de até 15 dias munidos de RG, CPF, título de leitor, comprovante de residência, certificado de reservista em caso de homens e a certidão de nascimento do bebê, além de pagar uma taxa. Em até cinco dias, a questão está resolvida. Desde a lavratura do registro, são 15 dias para fazer essa modificação, essa alteração do prenome e alteração tanto do prenome quanto do sobrenome. Os pais comparecem, é feito um requerimento, porque tem que ter a anuência dos dois para poder fazer essa alteração. Caso não haja anuência de um deles, é remetido para o juiz corredor, responsável para poder ser feita essa alteração. É muito simples, é um procedimento simples. Nós já fizemos aqui, no cartório aqui do segundo distrito, já foram feitos alguns. E até para os pais, principalmente no caso da mãe, esse transtorno de não ser lavrado, de não ser colocado um nome que foram acordados, então com essa possibilidade já se evita um conflito, um problema. A lei também inclui a modificação no sobrenome. Assim, pode-se colocar sobrenomes de familiares a qualquer tempo, por uma única vez, basta comprovar vínculo. A legislação também permite a exclusão, desde que se mantenha o sobrenome de um dos pais. Uma outra modificação é para adultos que querem mudar o nome, seja qual for o motivo. Depois dos 18 anos, pode-se modificar sem precisar entrar na justiça também. É só dar a entrada em cartório. Essa mudança, também trazida pela lei 14.382, de 2022, significa a possibilidade de qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, alterar o seu prenome ou acrescer sobrenomes de seus ascendentes uma única vez, de forma motivada, também administrativamente, ou seja, diretamente ao cartório. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. E aí Tchau.